Olá pessoas do Youtube, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games e nós estamos novamente aqui no Team Fortress 2 para jogar de Heavy! Vamos entrar aqui e escolher o nosso Heavy. O Heavy que é uma classe pesada do jogo, possui uma metralhadora muito doida, muito grande, muito foda. E bora lá para Gameplay, vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa de bom com o Heavy. Olha o Spy sapatinho! Spy sapatinho! Olha o Spy aqui no cantinho! Pega eu! Ah, tá achando que vai se esconder, rapaz! Vou pegar uma maleta contra uma maleta. Tá um pouco de lag o servidor. Uh, tá pegando fogo! Tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Ahhhh! Eu vou pegar o soco! Soco na cara dele Oh doido Headshot de novo Posso pôr a cabeça ali E o cara tá com uma mira automática na minha testa Tem uma mira na minha testa Só pode Eu mal põe a testa ali e o cara acerta Nossa inteligência pegou Essa equipe pegou mais uma inteligência Agora só falta mais uma Vamos tentar invadir de novo Vamos tentar invadir E pegar essa inteligência de novo Assistir Ah que que é isso rapaz Que que é isso Tem uma mira na minha testa Só pode Tem um imã que atrai bala Os cara atira atrai bala É impossível as coisas dessas Ah safadinho Ia vir quietinha ali pelas costas Eu morri Sai 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 Acerta Pai do céu Pai do céu Pai do céu É tão difícil que eu tirei do cara Ah Falando Não sei se quem der uma mãe que joga bem de stick É chato Já morri uns 500 vezes pra esse cara Vamos subir pela base dele Uh Tá tudo invadido aqui Tá atirando todo mundo É o médico O médico sumiu Tô vindo pelo túnel aqui agora Vamos descer lá Bem no meio da base dos cara Aqui Ok Tem um heavy ali Tem um heavy Está me dominando Não consegui Consegui, não vou seguir. Com a Sentry. Uhul, caiu a Sentry. Estou morrendo. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Também não se esqueça de avaliar o vídeo. Não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!